Gente, seguidores do canal Flores do Caminho Eu deitado na rede aqui, fragando uma mulher fazendo uma hiper experiência Fala Dona Marilda Dizem que a batata doce é um ótimo enraizador É para bater a batata, coar e tal E colocar na água para poder enraizar uns dois dias os galhos da rosa do deserto Eu estou fazendo uma experiência diferente Eu peguei galinhos pequenos e estou colocando aqui na batata A batata eu coloquei dentro de um copo com água para ela se manter hidratada Eu cortei ela pelo meio, né? E agora eu estou colocando, fiz uns cortes aqui na batata, ó E estou só colocando dentro do corte Sem nada, gente, só encostado, sem cola, sem nada Assim Aí depois eu vou mostrar a experiência Que nem a Dayane, as plantinhas ficam servindo de cobaia E o tempo começou a fechar para chover Deu uns pinguinhos, abriu o sol muito forte E a Marilda está fazendo arte de novo Arrancando um brotinho de flor do deserto Não, rosa do deserto É isso aí, eu vou pegar umas pontas aqui para fazer uma experiência Vai pegar umas pontas para fazer a experiência Tem que higienizar bem o estilete com álcool gel E vai pegar mais um brotinho ali Essas aqui são galhos que estão para fazer mudo de galho Eu estou cortando as pontas, porque eu quero fazer uma experiência de enraizamento com a batata doce São três Três pontas Que eu vou colocar na batata doce para ver se sai raiz E quando for fazer a experiência, use o sol a 40 graus, 42 graus mais ou menos de temperatura Só que não, olha o solador A bicha está suando, menino É, eu vou descascar um pouquinho a casca Estou descascando um pouquinho só a casca do galho Só a ponta do galho pequeno E agora eu vou colocar na batata Eu fiz um buraco mais fundo nessa daqui E vou plantar ela aqui Sem cola, sem nada, gente Só colocada no buraco, ó Corta só a casquinha Só para poder embutir melhor no buraco Aí Descascar o outro E pronto Eu vou pôr água no pote Para poder pôr a batata dentro Água mineral Mais pura Ixi, foi muita água Ixi, levou todo mundo na água aqui Experiência, hein? Experiência Plantando rosas do deserto na batata Se der fruto, nós vamos falar Batata doce Se der problema, nós vamos falar também Também Experiência Sintuista Marilda Averigula Flores do caminho Deixa o like Inscreva-se no canal E o que mais? Não quer nem falar? Compartilha com os amigos Compartilha com todos os amigos Que gostam de flores Isso aí Agora, né? E vamos ver daqui uma semana Como vão estar Vamos deixar na sombra agora, ó Achar um lugarzinho na sombra Que não pegue água de chuva também Pronto Duas mudas Então é isso Vou fazer a experiência Daqui uns dias eu vou Gravar de novo Para a gente ver como vão estar as mudas A ideia é Elas criarem raiz A partir da batata doce Pessoal, eu rio hoje Oito dias depois Eu quero mostrar para vocês Como está a minha experiência Em Colocar pontas de rosa do deserto Na batata Para tentar enraizar Gente Essa aqui já apodreceu Está podre Já perdeu A pontinha Esses dois aqui Estão bem firmes Mas olha a massa Que formou aqui em volta E a batata Já está apodrecendo ali Apesar de que mais embaixo Ela está com raiz Soltou raiz E uma parte está apodrecendo As raízes ali Embaixo Essa outra aqui Gente Olha só Os galinhos estão Meio murchos Mas estão verdes E a batata E a batata está soltando Um broto grande Já E olha a raizeira Da batata Ah se fosse Dos galhos Olha eu ia ficar Muito feliz Então eu vou tirar Essas pontas daqui E esse pedaço De batata Eu vou plantar Ali na terra Eu tenho espaço E vou deixar A batata crescer E as pontas Eu vou tirar Sem nada Da batata A outra Que esses dois galhos Estão bons Eu vou tirar Com um pedaço Da batata Oito dias Gente Eu já estou Com o vasinho Preparado Aí para mim Poder plantar As pontinhas ali E aqui A maravilhosa Olha só A cor Dessa flor Amarela Com as bordas Cor de rosa Muito Muito Linda Gente E a vizinha Dela Está abrindo São flores Gigantes Também É uma cor Incrível Muito Bonita E essa Sempre linda Cheia E cheia De flores E olha O tamanho Da vagem Olha só Em poucos Dias Gente O tamanho Da vagem Aqui Parece um chifre E a outra E a outra Legal E tem mais Uma Aqui Mais um Só que A de cá Saiu Só uma Só uma Vagem Aqui Aqui Gente Olha o tamanho Já Vão Vai ter Um monte De sementes Aqui a outra Maravilhosa A da lila Tripla São São Várias Camadas De flor De pétalas Muito Lindas E essa Aqui eu estou Aguardando ela Abrir Porque eu não Conheço A flor Dela Vai ser Simples Pelo 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 Tamanho Aqui Do botão Mas é Um botãozão Gigante Essa Aqui já Tá passando Do ponto Essa É uma Tripla Também Muito Bonita As Beldades De hoje E a Belezura De hoje Olha Só Que Maravilhosa Ela É um Enxerto Que Tá No Mesmo Pé Dessa Rosa Também Que Também É Maravilhosa São Vários Galhos E Esse Da Vermelha É um Enxerto Muito Linda Uma flor Dupla Chiquitosa Outra Beeldade É Essa Aqui Que Eu chamo De Barbie Na verdade Não É Barbie Mas Tem Um Pouco De Semelhança Então É Assim Aquelas Duas Pontas Ali Eu Tirei Com O Pedaço Da Batata Eu Cortei A Batata Tá Toda Apodrecendo Já Mas Eu Vou Fazer O Teste E Vou Plantar Assim Essas Outras Três Eu Vou Plantar Dessa Forma Agora Eu Preparei O Pote No Fundo Tem Substrato E Por cima Areia Agora Já Vou Plantar Elas Aqui Isso Não Me Dá Garantia Nenhuma De Que Eu Vou Ter A Muda Mas É Uma Experiência Então Eu Vou Acompanhar E Depois Eu Compartilho O Resultado Se As Mudas Pegaram Ou Não Se Vingaram Ou E Olha Só Gente Com Oito Dias O Tanto De Raiz Em Cima Começou A Apodrecer Mas Olha O Tanto De Raiz E Broto Dos Dois Lados Desse Lado E Desse Tem Broto Essa Eu Vou Plantar E A Outra Bem Pouca Raiz Vou Experimentar Plantar Também Para Ver O Que Dá E Essa Aqui Apodreceu Não Deu Certo Então É Isso Aguardar Mais Pelo Menos Uns Quinze Dias Para Eu Acredito Que Com Mais Quinze Vinte Dias Eu Já Vou Ter Certeza Se Essas Muldas Vão Pegar Ou Não Aí Eu Gravo De Novo E Vamos Complementando O Vídeo Com As Experiências E Aqui No Dia Seguinte Olha A Surpresa A flor Que eu Pensei Que Ia Florir Simples Na Verdade Floriu Dupla Essa Lindeza Gente Camada Dupla De Pétalas Maravilhosa Amei Obrigada Plantinha Por Me Por Alegrar Meu Dia E Obrigada A Todos Vocês Que Estão Assistindo Meus Vídeos Fico Muito Feliz Por Vocês Estarem Acompanhando E E Aqui Pessoal Quero Compartilhar Agora Com Vocês Depois De 20 Dias A Experiência De Tentativa De Fazer Mudas Na Batata Doce Dias Essa Já Se Perdeu Também Ó Tá Podre Não Enraizou Nada Jogo Fora E Essas Outras Três Aqui Essa Aqui Tá Podre Também Pelo Porque Foi Uma Batata Doce Grande Que Eu Usei Eu Cortei No Meio Um Lado As Três Mudas Morreram E O Outro Talvez Duas Pegue Então Tá Certo Que Eram Pontinhas Bem Fininhas Bem Pequenas Mas Vamos Ver Então É Isso Compartilhando O Que Dá Certo E Também O Que Dá Errado Voltar Ela Aqui Na Sombra No Cantinho Deixar Ela Mais E Aqui Gente Olha Só Que Lindeza De Bebês Ó Aqui Tem Mudinhas De Cinco Plantas Diferentes Umas Eu Comprei A Semente Já Germinada Tem O Víde Aí No Canal Que É Essa Da E As Pequenas Que Eu Separei Seis Seis Mudinhas Da Semente Que Eu Comprei Germinada Eu Comprei 80 Sementes Por 60 Reais Já Germinadas E As Outras É As Que Eu Ganhei E Que Tão Dessa Dessa Desse Vaz Aqui E Desse Outro Aqui Esse Aqui Tomou Uma Chuva Mais Forte E Socor Substrato Eu Vou Ter Que Dar Uma Olhada Talvez Eu Tenha Que Emendar Um Pouco Então É Isso Compartilhando Com Vocês E A Beldade De Hoje É Essa Daqui Dá Uma Olhada Gente Que Lindez O Sol Está Bem Forte Nós Já Nós Estamos No Horário Da Uma Da Tarde A Flor Até Murchou Um Pouco Essa Aqui Mas É Muito Linda Ela Tem Três Flores Abertas Aqui Tem Mais Uma Aberta Aqui E Vários Botões Tem Mais Outra Ali E Está Cheia De Botões Em Todos Os Galhos Três